Ta, 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 tresta, milhão É o certo pelo certo, tem que andar correto QG do TCP, complexo da Maré Os moradores abraçam o mano, pra mais de 11 anos Aqui o coroa nunca mais botar o pé DH de BMW, fuzil atravessado Colete camurr pelo peito O acasão da atividade, com peito exagerado E se botar o bigode lá vai rajadão É o cria que tá no bagulho, PL quebrando tudo Relâmpago escolhido, pescador bolado O ritmo é louco, 50 mano soco É terça, é paz, maré, liberdade, soldado Tá tudo três, complexo da maré, é a tropa do Cesar Então faz o três, a gente só quer paz Mas não foge da guerra, tropa do Mano É, tô baguiano pela gáfia, só fuge o zero bala A S10 brindada em cima, ponto 30 B3 muito pesado, salsa fogo cruzado Perímetro formado, mano, tá na pista Ele tá sempre rodeado, com os fichos do lado Embole muito aço se tentar chegar Tá com os cria, tá sossegado E se tá três, tá calmo No palácio, no aquário ou no baguidá Tô nas casinhas cheio de ouro Fazenda, rodada, na toro Sardinha, lazer, quebrada, tá tudo normal Lá no pinheiro faz as notas O baile é na VJ Baixado, sapateiro, morro do timbal Tá tudo três, complexo da maré, é a tropa do Cesar Então faz o três A gente só quer paz, mas não foge da guerra Tropa do Mano Tá tudo três, complexo da maré, é a tropa do Cesar Então faz o três A gente só quer paz, mas não foge da guerra Eita porra Eita porra Eita porra Tu é bica porra Vila, vila, vila do Juá Vila, 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 vila do Piero E a vila, 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 vila do Juá Vila, 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 vila do Juá Vila, 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 vila do Juá